Obrigado, valeu, obrigado pelo convite aí do pessoal, GDG, convite para falar para desenvolvedores, eu gosto porque eu sou um desenvolvedor aí há quase 30 anos, não parece, mas eu comecei com o Clipersame em 1990, deixa eu ver se está funcionando o passador aqui, não, não, acho que não, acho que eu vou, acho que agora foi, estava desconectado. Então deixa eu contar um pouco da minha história aí, acho que está legal, deixa lá, beleza, funcionando. Pessoal, bom, eu, aliás, uma honra abrir um evento como esse aqui, super importante, agradeço muito e aí contando o porquê de eu estar aqui, pelo menos o que eu imagino, eu trabalho na IBM há oito anos, acho que isso não é o mais importante, mas como eu falei, há 30 anos sou desenvolvedor, eu comecei num banco em 1985, eu saí em 2000 desse banco na área de novas tecnologias, desenvolvi mainframe, comecei, como eu falei, com o Clipersame, né, 90, linguagem C, né, fiquei 15 anos nesse banco, saí em 2000, fui trabalhar na área de seguros, com quase oito anos, fui gerente de projeto também, eu sempre fugi de ser gerente, tá gente, eu sempre, é estranho, mas eu fiz algumas coisas na contramão, aliás, eu fui contratado por indianos para trabalhar na Índia, é diferente, né, é difícil um brasileiro ser contratado por indianos, eu já fui para a Índia contratado por indianos, me queriam lá, trabalhei no projeto, na China também, e na IBM há oito anos como arquiteto de software, e sempre fugindo de ser gerente, porque eu era gerente nos projetos da Ásia, e eu aceitei a vaga na IBM porque não era para ser gerente, era para ser técnico. Eu saí do banco, eu pedi muito para sair do banco, porque eu trabalhava em banco, eu não trabalhava na área de tecnologia, eu era técnico, eu falei, eu não quero trabalhar em banco, eu não sou bancário, eu sou técnico. E aí fiz engenharia mecatrônica, e aí minha mala, que deve estar por aí, vocês vão ver lá, tem um monte de brinquedo, ando com arduino, raspberry, ando com um monte de sensores, vou mostrar algumas coisas para vocês. Então eu vou contar um pouco, abrindo esse super evento aqui, um pouco de transformação digital, que é o que a gente está passando. Vocês estão escutando muito falar de inovação, transformação digital, e dá uma impressão, muitas vezes, que é algo novo, que é algo que está acontecendo agora. E eu vou contar a história para vocês, por que está acontecendo isso. Então até uma questão que eu passo aqui para vocês, inovação e transformação digital, é algo novo? Não. A gente está passando por isso desde que começou os computadores, a gente pensa em transformação digital desde 1950. Por que está acontecendo esse movimento agora? A gente está falando muito de machine learning, data science, a gente está falando de deep learning, todo mundo já ouviu falar. Aliás, gente, eu fui para um evento, eu estou voltando do evento aqui de São Francisco, foi semana passada, um evento de inteligência artificial, ou seja, só escovador de bit, só deep learning, e aí eu assisti um vídeo de um cara, que ele falou assim, você quer ser, eu tenho uma curiosidade, eu estou falando isso para todo mundo, você quer ser um data science? Todo mundo sabe que data science é a função número um agora, a profissão número um, certo? Ele falou, você quer ser data science? Então você tem que conhecer machine learning, modelos matemáticos, modelos preditivos, modelos prescriptivos, ser estatístico, manjar de computação e de programação, preferência Python, e fingir que sabe que é deep learning. O cara fala isso, cara, eu achei muito louco, porque realmente, gente, deep learning, ele conecta, ele faz uma comparação de neurônios, redes neurais, tudo bem? Das sinapses, das conexões, né? E o cara fala o seguinte, os cientistas estão há dezenas de anos tentando entender como é que funcionam os neurônios, aí chegam os caras de tecnologia e falam, eu vou explicar como é que eu faço tecnologia, como é que funciona o cérebro. Vocês concordam? Tem algo? Então, fizeram vários modelos matemáticos, inclusive modelos matemáticos, gente, que a gente está tendo acesso hoje, foi desenvolvido em 90. Tá bom? Então é interessante, eu gostei demais, são dois caras nos Estados Unidos que falam isso, e eu achei fantástico, ele falou, finja que você sabe que é deep learning, e aí você é um cientista de dados. Legal? Gente, por que que nós estamos agora aqui e falando de tudo isso? E todo mundo tem acesso, certo? Eu sou da IBM, poderia falar só de Bluemix, mas eu sou agnóstico, e a gente está falando de tecnologia, eu sei que Amazon, o Google inventou tudo isso, né? A gente fala de machine learning, deep learning, Hadoop, MapReduce, tudo isso, o Google. O Google, o core do negócio do Google, é isso. Tudo bem? O que aconteceu nos últimos 30 anos? Todo mundo já viu essa imagem aqui, né? Um disco de 5 megas, 1950. Gente, 5 megas é uma foto, né? Se a gente fala de foto 360 graus, esquece, né? Ali o primeiro sistema de disco que a IBM vendeu, vendia, né? Ela vendia 1 mega por 10 mil dólares. Então, se a gente pegasse os nossos celulares e voltasse no tempo, todo mundo seria rico. Tudo bem? O que aconteceu? Em 2016, estou falando, gente, coisas que aconteceram nos últimos 30 anos, a capacidade de armazenamento tem aumentado cada vez mais. Vocês concordam? A gente está com um celular aí com 64 gigas, 128 gigas. Isso não tinha no mainframe em 1990. Tudo bem? Este cara aqui, gente, ele lançou, alguém viu isso aqui? Não. Esse device? Nesse device, cabe 60 terabytes. 61 terabyte, quando começou a internet em 92, era algo de filme de ficção. Eu trabalhei lá e a gente falava terabyte, era uma coisa que a gente ouvia falar, mas era coisa de pesquisador, de faculdade, né? Trafegava na internet, gente, em 92, 100 gigabytes por dia. E naquela época, a gente se assustava. Porque gigabyte assustava. Hoje, assusta alguém? Todo mundo tem 8, 64 gigas no celular. Este cara lançou ano passado 60 terabytes nesse device, tá? Mas aí o toque que eu sempre dou. Não adianta correr na Santa Ifigena, porque não tem. Isso custa mais ou menos 29 mil dólares. Dá para colocar o Netflix inteiro nesse device. Agora, eu vou falar muito aqui da velocidade que as coisas têm acontecido. Isso aqui é coisa do passado. 2016. 60 teras. Por quê? Porque esse cientista da IBM, em julho, ele bateu um recorde e colocou 330 terabytes nesse device que está na mão dele. Ele, junto com o pessoal da Sony. Então, foi uma pesquisa da IBM, o pessoal da Sony. Ele colocou 201 gigabits em polegada quadrada. É um absurdo. Ou seja, eu estou aqui falando de capacidade de armazenamento, tudo bem? Aumentou drasticamente. E assim, os tamanhos estão diminuindo, a capacidade aumentando e ficando mais barato. Vocês concordam? Legal. Isso, a capacidade de armazenamento. O que aconteceu? Aí eu coloquei um pouquinho da minha história, tá, gente? Esse aqui foi o primeiro computador que eu trabalhei. Que é um CP500. Ele tinha 48K de memória RAM. E acredite, a gente programava nele com Basic. Alguém conhece esse carinha aqui? CP500? Ela conhece. CP500 da ProLogica. 48K, gente. Programava em Basic. E aí um pouco da minha realidade hoje com iPhone, com Macbook, que já é um absurdo. São milhares de vezes mais capacidade do que isso. Então, eu estou falando de processamento. Capacidade de processamento. Gente, a gente tem um super computador no bolso. Tem pessoas que não notaram. Eu fico ainda fascinado. Algumas vezes eu estou mexendo no celular e falo, cara, impossível. Eu entrei na loja, na FESTE, olhando aquele monte de celular com aquelas telas. Falei, cara, não acredito. Porque eu trabalhava no computador VGA, né? Fósforo verde lá, aquela telinha ridícula. Sem HD. O meu primeiro HD era desse tamanho, assim, tinha 10 megas. Mas eu me sentia rei, porque eu tinha um HD de 10 megas. É incrível, né? Eu ainda, eu fico fazendo. Eu tenho noção do que as coisas estão acontecendo. Então, isso aqui, capacidade de processamento aumentando. Lógico, se a gente for para a área de grandes computadores, esse cara aqui, gente, isso aqui é uma foto atual. Esse é o primeiro computador. É o Mark I. Foi desenvolvido pela IBM e pela Marinha dos Estados Unidos. Lógico que o objetivo era, sempre foi, guerra. Os computadores, as grandes inovações, vêm por objetivos que não eram legais. Então, esse Mark I, se você tiver a oportunidade, está no Museu de Harvard. Em Massachusetts. Para falar Massachusetts, tem que estar bêbado, né? Tem palavra em inglês, cara. Você toma uma e você fala legal a palavra, né? É que nem unfortunately, né? Quando bebe, você fala legal para caramba essas palavras. Então, isso aqui está lá em Harvard. Vocês podem visitar. E aí, para vocês saberem, falando de extrapolando capacidade computacional, até para conhecer a IBM, né? Não quero falar muito de IBM, fazendo um... Aqui não é nem propaganda, mas o que a IBM faz? Até para saber. Pô, eu estava falando com um cara da IBM. A IBM faz hoje o mainframe, que a gente chama de Z, e a gente faz power, que é o RISC. Tudo bem? A gente chama de P, a linha P e a linha Z. O mainframe foi lançado a um... Esse mainframe aqui, gente, é o Z14, tá? Aliás, está errado aqui, desculpa. Aquele descritivo é daqui, e o power é aquele cara lá, tudo bem? Legal? Então, aquele descritivo é desse cara aqui, que é o mainframe, o Z14, foi lançado mês passado. É um processador 5.2, processador mais rápido do mundo. Processa 12, tem 32 terabytes de memória RAM. Um absurdo. Então, a IBM só faz isso, tá, gente? A IBM não faz mais laptop, não faz mais nada, tá? E extrapolando, a IBM não só faz isso. Gente, isso aqui a gente chama de geladeira, né? Porque parece uma geladeira esse mainframe. Gente, quando eu falo de power, tem 192 processadores, 16 terabytes de RAM que cortou aqui, é essa lâmina, tá? Isso aqui é um blade center. Eu tenho vários powers aqui dentro. E eu posso colocar esse blade center dentro do mainframe. E eu posso rodar Linux nesses caras, e posso colocar uma VM e rodar Windows. Então, eu posso colocar isso lá no meu quarto, no cantinho, e rodar jogos que rodam no Windows. Bem legal. Se tiver um milhão de dólares, cara, legal, custa por volta de 800 mil dólares, mais ou menos, um negócio desse aqui, mas é muita capacidade computacional. Aliás, a IBM tem 99% do mercado de mainframes, né? Não sei se alguém sabe disso. A Itachi fazia mainframe, tinha 5% mais ou menos, mas ela caiu fora. Ela não vai fazer mais. Legal? E aí, gente, extrapolando. Alguém já ouviu falar disso aqui? Computação quântica? Para a galera aí do física quântica, tem algum físico aqui? Nenhum físico, cara. Ninguém quer ser físico. Quem é desenvolvedor aqui, gente? A maioria, né? Se não é desenvolvedor, já sujou um monte de graxa alguma vez na vida, né? Gente, computação quântica, eu não falo mais em bits, né? Eu estou falando de qubits, de quantum bits. Aí, eu estou dizendo o seguinte, aquele mundo do 0 e 1 acabou, né? Então, na computação quântica, eu tenho 0 e 1 e 0 e 1 na mesma posição. E eu estou falando de processador aqui dentro que trabalha no zero absoluto. Para quem é físico, sabe do que eu estou falando. Que é menos de 273 centígrados. Senão, ele perde informação. Ele trabalha com átomos, tá, gente? Elétros, prótons e nêutrons. Tem que lembrar disso de física, hein? O átomo, pelo menos, né? Tudo bem? Isso aqui, a IBM está desenvolvendo. Você pode consumir como serviço na nuvem. Você vai entrar numa fila, tem um monte de pesquisador no mundo que quer usar. Tem alguns problemas que vem junto com isso, né, gente? Esse cara, aquilo que você processava em um ano, ele processa em alguns minutos. Então, para quebrar uma chave criptografada, ele vai quebrar em dois segundos. Tudo bem? Ele trabalha com observação, né? É outro mundo, gente. A IBM está desenvolvendo esse cara aqui. A IBM tem 16 qubits. Pouco, né? Deve chegar a 17 qubits daqui a um ano, dois anos. Aí você fala assim, o que é qubits? Pelos cálculos dos pesquisadores da IBM, quando a IBM tiver 50 qubits, vai ter capacidade de processamento de tudo que existe no mundo. 50. E a IBM quer chegar a 100 mil. Aí no universo. Legal? Capacidade de processamento. Tudo bem, gente? Então, eu falei de armazenamento e processamento. E aí, a gente poderia falar de internet também. E aí, falando um pouquinho, para quem é desse tempo aqui, né, gente? Isso aqui era o super jogo, o Pac-Man. As coisas estão mudando, né? E hoje, a molecada está brincando de realidade virtual, né? Mudanças drásticas aí. 30 anos. Eu sou do tempo do Pac-Man, do Prince. Qual que era aquele jogo lá? Primeiro jogo gráfico, cara legal. Quem que lembra? É o Prince? Príncipe da peça, é isso aí. Olha, esse cara é muito novo para conhecer essas coisas, hein? Engraçado. Quando eu faço essa pergunta, o pessoal mais novo que responde. Engraçado. Pessoal, e é importante, como desenvolvedor, tudo isso que está acontecendo, a gente precisa lembrar de quem que é o consumidor final, né? A gente está passando uma transformação digital. E transformação digital nos leva a falar de experiência do usuário, como é que as pessoas estão fazendo o negócio, como as pessoas estão se conectando, né? Como as pessoas estão utilizando o computador no geral, como as pessoas estão fazendo compras, né? E tudo mais. Então, assim, todo mundo está conectado o tempo inteiro. Há 10 anos atrás, a gente diria o seguinte, vou entrar na internet. Lembra dessa frase? Hoje, a gente está na internet. A gente precisa falar, vou sair. Então, há 10, 15 anos atrás, falou assim, ah, vou entrar na internet. Então, hoje não tem mais isso. Poder de escolha é inacreditável, né? Então, assim, a gente está muito empoderado, né, gente? Tem internet na mão, a gente fala mal e isso replica e compartilha, vai para o mundo inteiro. Ou a gente fala bem, ou fala mal. A gente tem acesso a todo tipo de informação. Aliás, uma coisa está acontecendo, bem interessante o fenômeno, é que, por exemplo, no meu tempo, né, no meu tempo, eu estou no meu tempo, ainda que eu estou vivo, né? Mas naquele tempo, lá atrás, a gente tinha um problema de conseguir informação, né? Não tinha internet, gente, não tinha Facebook. Acreditem, né? A gente vivia, né? Não tinha celular, né? Eu tinha um bip. Os caras me ligavam. Eu não tinha telefone em casa, estava chovendo, o cara me ligava e deu pau num job, num mainframe. Eu ia lá embaixo de guarda-chuva, no orelhão, falava, cara, tira o step e tal. Ah, legal, obrigado. Putz, passei tanto por isso. E a gente, quando queria um livro, eu queria estudar algo novo, eu ia na cultura, já existia cultura. O cara me dava um catálogo e falava assim, tá bom, vou pedir esse livro aqui. Eu confiava no cara, porque o cara conhecia dentro da cultura os melhores livros. Eu tirei certificação Microsoft naquela época e era tudo nesse esquema. O cara falou assim, daqui a duas semanas vai chegar o livro. Então, a gente tinha um problema de conseguir informação. Hoje é o contrário. Hoje a gente tem aí um mundaréu de informação e a gente não sabe qual usar. Na verdade, a gente tem um monte de dado. Aliás, eu vi uma apresentação que o cara mostra que você buscar informação na internet é o mesmo que tentar tomar água no hidrante aberto. Eu gostei muito, tinha um slide do cara assim, eu gostei muito porque a ideia é bem parecida. Ou seja, aquele mundaréu e como é que você consegue tomar água naquele negócio. Então, a gente está impaciente, exigente, cada vez mais, qualquer coisa, a gente quer ser bem tratado, ser tratado pelo nome e tudo mais. Isso é importante para a gente como desenvolvedor. E aqui é um empoderamento, né gente? É um empoderamento das pessoas aqui no mundo inteiro. Então, isso acontece em segundos. Está acontecendo nesse momento. A cada 60 segundos é gerado um caminhão aí de informação. O que vocês olham aqui, gente? Gente, eu quero falar de computação cognitiva, de inteligência artificial, machine learning, deep learning. Legal? Pessoal, a gente está passando por uma fase que os crudes da vida é algo meio do passado. Existe, vai existir, não vai morrer. Mas tudo indica... Gente, vocês conseguem descrever? Bom, todo mundo sabe o que é dado estruturado e não estruturado. Certo? A maioria é desenvolvedor. O estruturado Excel famoso, é o sistema mais famoso do mundo, o que não dá pau e funciona. Eu coloco tudo no Excel, aliás, eu sou do tempo do Lotus 1, 2, 3, quem lembra disso? O Word está, né? E às vezes o pessoal chamava a gente para suporte, chegava lá e tinha um sistema. O cara fazia o texto, o cara era tão viciado no Lotus 1, 2, 3, que ele falava, cara, eu estou com um problema de formatação. Você ia lá, ele estava fazendo o texto no Lotus. Pessoal, é fácil de entender o dado do lado esquerdo. Vocês conseguem descrever o lado direito? Nós todos aqui conseguimos, tudo bem? Eu olho, eu vejo o Bolt, aparentemente, numa corrida que pelos dizeres ali das placas e tudo, indica, se eu não ler o texto aqui, indica que provavelmente foi as Olimpíadas do Rio de Janeiro, talvez 100 ou 200 metros, pelo tempo. Vocês concordam que vocês estão olhando e estão descrevendo tudo isso, gente? Vocês conseguem ver cor, vocês conseguem ver que é uma corrida, maratona, olimpíada, tudo bem? Se você pegar um texto, esse texto, eu poderia extrair desse texto, aqui falando um pouco, aliás, tinha som aqui, gente, acho que o som não está funcionando, hein? Tinha som aqui. Ou eu estou sem som, eu desliguei o som do Mac, né? Provavelmente, mais fácil, quer ver? Deixa eu até voltar aqui. Ah, só que agora eu preciso dar um clique aqui, senão ele não volta para cá. Deixa eu ver se vai ter som. Ah, tem. Está em inglês, não importa. Mas o cara está falando alguma coisa, tem um áudio aí, não tem? Eu poderia identificar coisas nesse áudio? O cara está impressionado, que o Bolt de novo ganhou 6,9 ponto alguma coisa e bateu o recorde, não sei o que, blá, 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 blá. O cara está passando um monte de informações. Eu tenho informações de texto. Gente, para quem não sabe que é dado não estruturado, é tudo isso aqui, né? Imagem, áudio, vídeo, né? Texto, tudo bem? Como eu tenho informação importante nesse dado não estruturado? Sim. E aí, como é que eu começo a trabalhar isso, gente? Porque a gente estava trabalhando até então naquilo. Eu preciso desse tipo de informação. 80% dos dados no mundo são não estruturados. E aí, eu começo a falar de inteligência artificial. E aí, de inteligência artificial, a gente começa a falar de machine learning. Ou seja, eu não programo, eu ensino. Eu crio modelos estatísticos, modelos matemáticos. Aí, eu vou para deep learning. Aquele cara lá dos Estados Unidos fala que aí você finge que você conhece. Tudo bem? Finge que você sabe tudo sobre deep learning. E aí, gente, com machine learning, com deep learning, Eu consigo extrair todas as informações que nós estamos vendo aqui Através de um sistema computacional. Eu consigo entender esse texto e ver que eu tenho aqui, ó Um cara, que é o Bolt, está correndo, é 100 metros, o dia, o local, tudo bem? Em que momento, né? Está numa semifinal. Eu tenho o nome de um outro cara aqui também, tudo bem? Eu tenho uma série de informações que é um dado não estruturado E eu estou capturando esses dados. E é importante para mim. Tudo bem? Então, é isso que eu quero com inteligência artificial. É isso que eu quero com machine learning, deep learning. Eu quero entender esse tipo de dado. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial, gente, se fala inteligência artificial desde 1950. A ideia é quando começou o computador, o sonho do homem É que a gente pudesse falar com o computador, ele entendesse o que a gente está falando, Ele compreendesse, ele não respondesse. A gente vê filme, né? De robôs e tudo mais, desde os anos 70. Já existe esse sonho. Só que isso vem sendo desenvolvido uma série de coisas nesse sentido, Uma série de tecnologias. Mas até então, eu precisaria de muita capacidade. Por isso que eu falei no começo, capacidade de processamento, armazenamento. Eu não tinha isso. Ou se eu tivesse, seria com supercomputadores que estavam no MIT, E talvez na USP, né? E alguns outros lugares, para eu poder processar alguma coisa. Então, o que ele tem que fazer? O que se entende como inteligência artificial? Ele tem que aprender, ele tem que entender, está cortado aqui. Eu acho que quando a gente... Eu acho que a definição acabou cortando um pouco... Mas tudo bem. Cortou aqui, eu acho que a definição aqui é cortou na hora de passar por... Para a apresentação. Mas tudo bem, gente. Aprender, entender, raciocinar e interage. Ou seja, uma vez que ele aprende, entende e raciocina, ele pode interagir. E o sonho é isso. E aí, quando eu falei dos sistemas, dos crudes, dos crudes da vida aí, Gente, 80%, também existe estudo. Aí eu não sei de onde está os 80%. Aliás, tudo é 80%, né? Eu vi uma apresentação de um cara que colocava um monte de número de percentual, E no final da apresentação, ele falou, gente, eu inventei todos os números. Porque ninguém tem esses números. Então, a gente coloca alguns números e as pessoas acreditam. Então, se fala que 80% das telas de computadores, os sistemas vão desaparecer. Eu acredito. Então, a gente quer falar. Eu não quero entrar no sistema do banco e entrar na transação, não sei o que, conta. Eu quero falar assim, qual é o saldo da minha conta? Vocês concordam, gente, que dá para fazer isso? Eu não preciso navegar no sistema. E esse sistema pode entrar o meu filho, minha mãe, minha avó, né? Ah, eu tenho, posso pedir um empréstimo? Pode. A senhora tem uma, está autorizada aqui. Quanto a senhora quer? Eu quero 10 mil. Pode fazer a transação? Sim. Obrigado. Essa é a ideia. Eu quero a segunda via do meu boleto. Sim. Qual boleto? Eu tenho aqui aberto junho, julho e agosto. Ah, eu quero todos. Tá bom, estou enviando para o seu e-mail. Quer que envia para o e-mail? Você quer enviar um código de barras para o seu SMS? Coisa do tipo, né? E se é possível, eu vou mostrar para vocês. A gente está desenvolvendo isso. As grandes empresas estão fazendo isso. Legal? Gente, machine learning. Essa loucura. Quem já está mexendo com esse negócio aqui, gente? Eu estou mexendo. Você fica meio maluco, né? Você é estatístico ou não? Quem vai, quem se dá bem com isso aqui, gente, é estatístico. É um negócio para matemático, tá? Aliás, os especialistas da IBM, que não é o meu caso, os especialistas da IBM, os caras são estatísticos. Eles não são programadores, tá? A gente precisa até levar o cara junto a um programador, porque senão ele não faz nada. Mas o cara é estatístico. Então, é isso aqui, gente. É fazer... Quando a gente fala de deep learning, né? Existem várias teorias lá das camadas escondidas, né? Do input, do output, né? E aí, todos esses modelos matemáticos, regressão, né? Linear, back propagation, aí tem um monte de coisa. Eu também estou tentando... Vou chegar lá. É umas loucuras. Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês um pouco, né? Do que ele vai fazendo. Ele vai lendo uma série de informações, fazendo uma série de... Isso aqui é só para viajar. Isso aqui é deep learning, né, gente? Ou seja, para a gente é muito fácil identificar o que não é fruta, né? Muito simples. Cara, mas para o computador entender isso, com deep learning, é complexo. Bem complexo, tá bom? E aí, o imediatismo. A gente já está falando aqui de imediatismo, ou seja, eu quero meia-noite. Eu quero fazer uma transação, cara. Não importa. Eu estou na balada, lembrei que eu preciso passar um dinheiro para o meu amigo. Quero passar. Ou seja, as empresas precisam trabalhar no tempo, no horário, no momento que o cliente quer. Não é mais o contrário. E outra, as empresas têm que estar onde o cliente está. Não é falar assim, cara, vem até aqui para fazer uma transação. Eu quero estar num chatbot e colocar como contato banco. Bradesco, como contato no bot. Aí eu falo assim, qual é o meu saldo? O saldo é tanto. Obrigado. Vocês concordam que isso é um mundo ideal? Então, imediatismo e inovação acontecem de forma constante e veloz. Está cortado aqui também. E aí, gente, olha só uma coisa interessante que eu gosto de mostrar aqui para o pessoal. Para alcançar 50 milhões de usuários, para ter 50 milhões de usuários, o telefone levou 75 anos. Para ter 50 milhões de pessoas no mundo utilizando. O rádio, 38 anos. Então, vocês notem que a gente vai vendo que a velocidade vai aumentando. A TV, 14 anos. Internet, como um todo, 4 anos. Facebook, 3 anos e meio. Este carinha aqui. Calma aí, tem coisa errada aqui. Está faltando... Ah, não. Está certo. 35 dias. A gente perdeu um pouquinho a formatação aqui. E esse outro aqui, 19 dias. Pessoal, e é interessante que essa velocidade é para o bem e para o mal. Então, você pode vender um produto de uma velocidade inacreditável e você pode desaparecer do mercado também da mesma velocidade. Tem uma história, não sei se vocês conhecem. Um cara, ele era diretor de uma empresa, mas era um cara forçador igual a gente. Gosta de programar, gosta de mexer. Ele criou um site e fez o seguinte. Se você pagasse 9,9 dólares, 9,90, sabe aquele negócio que você abre assim, sai um monte de confete, joga na cara do cara? O cara abre assim, acha que é uma surpresa quando abre. Ele falou, quem pagar, eu entrego no endereço da pessoa que você quiser. Ele fez por curtição, por hobby. Em uma semana, tinha 25 mil pedidos. Ele vendeu esse site no final da semana por 100 mil dólares. No site babaca. Ele não queria. Ele falou, não, isso aqui não é meu mundo. O cara é diretor de uma empresa e tal. Só que forçador. Ele vendeu por 100 mil dólares em uma semana depois. Ele falou, gente, alguém quer? Falou com os contatos. Eu quero, vou entrar nessa. Eu nem sei se isso está no ar. Então, era uma brincadeira. Ele fez uma brincadeira, me paga 9,90, eu entrego lá. Tinha 25 mil, ele vendeu 100 mil dólares. Ele vendeu, talvez ele tenha arrependido, deve ter vendido barato. Mas, o cara fez 100 mil dólares num site que ele fez em 3 horas lá. Num final de semana, na outra semana ele vendeu 100 mil dólares. Então, é muito interessante isso. Quem dera, né? Aliás, eu falo, esse negócio de API, né gente, serviços. Eu quero ter um serviço que custe 1 real por mês. E ter 3 milhões de usuários no mundo. Esse é meu sonho de negócio. Gente, consumo, tecnologia, evolução, né? Como é que isso está ligado? A gente está falando aqui todo momento. Devemos melhorar a experiência do usuário? Eu acabei de falar, vou mostrar para vocês aqui. Eu quero mostrar para vocês. Aquilo que a gente está comentando. Experiência do usuário, experiência do usuário. Vocês estão escutando isso demais, né? E a gente como usuário, isso é importante. Como é que a gente é tratado e como é que é, o quão friendly são os sistemas? Como é que eu interajo com os sistemas? O que é chatbot? Quem está mexendo com chatbot aí, gente? É, legal. Com o Otis? Tem alguém mexendo com o Otis? Não. Conversation? Show. E o API aí, do Google também. Microsoft. Luiz. Legal. Eu vou sacanear esses caras já já. Não vocês. Eu vou mostrar, vou fazer uma experiência aqui. Acho que eu vou até fazer já. Quando a gente for falar de NLP, Natural Language Process. Que é importante para um chatbot, senão não faz sentido. O chatbot, não sei para quem não sabe. Opa. Ah, eu não estou vendo. Então, eu estou com um tempo curto aqui, gente. Desculpa. Então, deixa eu fazer o seguinte. Aqui a gente vai falar chatbot. Quem não conhece chatbot aqui, gente? Chatbot existe desde 1966. Com a Elisa. Aquele tempo foi desenvolvido, mas eu tinha que capturar verbo, artigo, substantivo, as entidades, fazer uma, ver o tempo do verbo para poder responder. Eu tinha que ter um catálogo enorme. Hoje eu não preciso. Então, atendimento. Atendimento aqui unilateral. Exemplo de conversa. Então, por exemplo, aqui, o cara falou assim, estou frustrado, quero comprar uma camisa. Pelo azul para usar, blá, blá, blá. Como é? Aí vamos em machine learning, deep learning para entender isso, gente. Então, eu pego aqui, estou falando deep learning, machine learning. Quero comprar um preciso, uma camisa, blá, blá, blá. Qual que é a intenção dele? Comprar a camisa. Nesse texto não estruturado, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, vai. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu ver se vai sair o som aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos ver se funciona. Eu tenho uma... Aliás, deixa eu sacanear aqui. Vamos sacanear? Vou fazer uma coisa para vocês, mostrar o que é NLP. Siri, pesquisa na internet imagens de animais menos de... Ah, desculpa, não está aparecendo para vocês. Aí não adianta. Deixa eu sair aqui da apresentação. Vou sair fora da apresentação. Fica muito mais fácil. Cadê? Saiu, não. Ih, como é que eu saio? End. Vamos lá. Aqui. Aqui. Vamos lá, gente. Deixa eu mostrar umas coisas para vocês. Cadê? Cadê minha tela? Apareceu aqui, agora sumiu. Sacanagem. Sacanagem. Calma aí, gente. Está acabando. E aí? Vamos lá? Agora ele não quer fazer. Acho que a rede foi para o espaço, só porque ele estava mostrando aqui no meu computador. Na hora que eu falei, deixa eu mostrar para vocês, ele não fez. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Pô, deixa eu fazer aqui. Cadê a Siri? Aqui estão algumas imagens sobre animais menos de elefantes que eu achei na internet. E aí eu quero usar aqui o meu. Deixa eu ver aqui se eu consigo emparelhar, não sei porquê. Vamos lá. Gente, porque não tem NLP, não tem Natural Language Process. Deixa eu fazer aqui do meu. Eu tenho aqui o Watson. Se eu te pedir para você pesquisar fotos de animais menos de elefantes, o que você faria? Com certeza eu pesquisaria e te mostraria fotos de qualquer animal, mas menos de elefante. Bom dia, linda. São seus olhos. Bom dia, Prat também. Eu tenho algum cascalho aí na minha conta? O saldo de sua conta é de mil reais. Por favor, avalie o nosso atendimento. Nos diga quão satisfeito você ficou com nota de 1 a 3. Um para pouco satisfeito. Dois satisfeito. E três muito satisfeito. Três. Eu me sacanei. Coloquei a avaliação de me pedir para colocar. Obrigado pelo feedback. Tudo bem com você? Estou cada dia melhor. E você? Estou mal hoje. Sérgio, estamos no DataFest, um super-evento do GDG Campinas para desenvolvedores. Obrigado. Obrigado pela visita. Pessoal, só para mostrar, isso aqui a gente desenvolve em três horas. Então, eu estava falando dos botes aqui, em 1966. Levou um ano, seis meses, com vários engenheiros. A gente teve a Carla, em 82, que o pessoal demorou para saber que era um robô. Então, bot não é algo novo. O que está acontecendo é que agora a gente tem LLP. Tudo bem? NLU, NLG. Vocês viram o NLG do Facebook? Que aí, dois botes, o Facebook criou dois botes. E um bot começou a falar com o outro. O NLG é o Natural Language Generation. Que aí você permite, através de machine deep learning, que ele gere notícias. Isso, gente. Tem algumas profissões que estão para... O cara da Mercedes-Benz, ele está prevendo o seguinte. Ele fala assim, quem está estudando direito, para. Porque 80% dos advogados vão desaparecer. Porque, gente, o maior trabalho do advogado é entender leis, compreender leis. Isso o Watson pode fazer, outros sistemas podem fazer. Jornalista. Ele não lê uma série de coisas, fica de olho em uma série de coisas acontecendo no mundo e gera notícia? O NLG gera notícia. O NLG do Facebook, ele criou dois botes para se conversar e deu a capacidade de eles implementarem a linguagem. Eles começaram a conversar de um jeito que o pessoal do Facebook não entendia mais. Eles inventaram uma nova linguagem. Os dois botes. Agora, dizem que o Facebook desligou. Gente, isso aí pode ser marketing, né? Eu não sei o quanto é verdade essas coisas. Ah, não sei o que, eu fiz um negócio tão poderoso que ele começou a criar a vida, eu tive que desligar. Legal? Pessoal, desculpa, o tempo aqui está curto, mas era isso que eu queria falar um pouquinho de tudo que está acontecendo. Machine learning, deep learning. A ideia não era mostrar para vocês nem ensinar deep learning, até porque eu também estou em uma fase de estudo aí. Estou muito mais na teoria, sou sincero de falar. Então, era isso o meu recado. Desculpa, a gente está com um problema na configuração das imagens aqui da apresentação, mas a ideia era essa, sejam bem-vindos aí, parabéns por estar aqui num evento tão legal e falar de desenvolvimento, mas eu acho que o recado é esse. A gente está numa fase agora de ensinar o computador e não mais programá-lo. Vamos programar ainda, mas vamos mais ensinar do que programar. É isso. Obrigado a todos e bom evento. Obrigado, Sérgio.